Bora! Isso, isso! Faz a dança, faz a dança! Isso, isso, isso! Energia boa! Energia boa! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Meu Deus! Meu Deus! Foi! Foi! Foi pra caralho! Foi! Foi! Cala a boca! Foi! Ah! 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 Eu não tenho mais... Não tenho mais o que fazer, porra! Acabou! Vou instalar o jogo! Ah! Caralho, porra! Não tenho mais o que repinar, velho! Eu não tenho mais o que repinar! Agora é voltar a ser propõe de novo pra pagar o prejuízo!